Opa, goiabada? A gente trouxe goiaba Olha aí, a reação da goiaba Goiaba? Dá um sorriso Ah, gente, isso é araçá Tá gravado esse... Não foi peido não, cara Acho que foi Não foi É um peidão Perdeu Perdeu Não foi peido não Não foi peido não É um peido não É um peido não É um peido não E o rio O que é isso? É um peido não O que é isso? É um peido não O que é isso? É um peido não Tudo de isso, não certo? Só certo que não returned Obrigado.